Sentimento Que se apaga como vento Não se pode construir Ele nem sabe existir Menor que o tempo e o sentimento da vida Mas o amor se sente mais Ele transmite e traz a paz ao coração O amor tudo suporta Ele é a benção e abre a porta O amor é uma ponte da derrota pra vitória O amor constrói estradas e derrubam das muralhas O amor O amor é poesia com a rima inocente O amor não vê a quem Ele faz bem pra toda gente Segura agora a mão do seu irmão e diz assim Amor E assim a gente vai Sentindo a alma bem capaz De discernir no coração Que a mão cheia de amor Tem o perfume do Senhor Trazendo paz ao sentimento da vida O amor é sempre assim Tem o começo e não tem fim O amor O amor tudo suporta Ele é a benção e abre a porta O amor O amor é uma ponte da derrota pra vitória O amor constrói estradas e derrubam das muralhas O amor O amor O amor é poesia com a rima inocente O amor O amor Não vê a quem Ele abençoa toda gente Segura agora a mão do seu irmão e diga assim Amor O amor O amor tudo suporta Ele abençoa Ele abençoa e abra a porta O amor é uma ponte da derrota pra vitória O amor O amor constrói estradas e derruba outras muralhas O amor O amor O amor O amor O amor O amor é poesia com a rima inocente O amor O amor não vê a quem Ele faz bem pra toda gente Segura agora a mão do seu irmão e diga assim Amor 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 Segura agora a mão do seu irmão e diga assim Amor 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 Tchau.